A pergunta é muito simples, pode-se fazer drift com qualquer carro no Forza Horizon? Bom galera, tem muitos carros que tem muito grip, segura muito na curva. Por exemplo, essa é uma Audi RS2, ela foi na época dela de 94, quando ela foi lançada, ela foi a perua mais rápida do mundo. Ela tem dentro da sua configuração peças da Porsche, então ela é uma carro, uma wagon, foi nomeada, foi premiada como uma wagon mais rápida do mundo. Esse carro hoje você encontra no Brasil com o máximo 50 mil reais no ano 94, 95, 96, né? E esse carro é muito violento, muito violento. Mas é o seguinte, dá pra fazer drift com esse carro? Dá. Tem muitos carros que você não vai conseguir ter drift perfeito, porque ele tem controle de tração 4 e uma série de outras configurações que você às vezes não consegue desbloquear, não consegue mudar, porque o carro também não ajuda no mundo, né? Ou você altera o motor na configuração, porque ela tá original, ela tá, e você vai sentir o som dela como original, então esse setup é um setup original do carro, tá? A gente utilizou tudo que é de original, mas tem muita gente que faz drift no Forza Horizon 4 com motores completamente modificados. Você vê Fusca com barulho de Lamborghini, entendeu? E aí não é real mais, né? Não é mais o que é possível ser feito dentro do Forza Horizon. Então, assim, essa configuração é uma configuração que eu peguei de alguém, né? Mas é possível sim você aprender a configurar carros e poder drifitar com tudo? Não. Tem carros que são muito melhores pra você poder acertar ele pra fazer um drift. Fazer drift na chuva no Forza Horizon é a maior loucura que existe, porque você não sabe o que vai acontecer, tá? Eu tentei pôr o meu volante pra gravar, mas não vou conseguir. Então eu vou fazer no controle do Xbox, jogando no PC. Esse carro aqui, ele só vai drifitar legal nessa configuração na segunda marcha. E se você tuxar o freio de mão, mesmo assim, seria muito melhor drifitar no seco, né? Tá vendo? Nossa, onde eu vou entrar com o carro? Não, não. Vamos ver se consigo sair com ele. Ou vou sair com ele daqui. É, eu vou sair. Começou a chover pra caramba. Vamos tentar fazer na chuva mesmo, tá mais claro agora. Vamos lá. Lembrando que esse carro, ele só tem alta velocidade na questão da segunda marcha dele mesmo. Começou a chover pra caramba. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.